Como serão as redes de telecomunicações em 2020? Converso com Javier Falcão, presidente da Alcatel Lucent no Brasil, a respeito de sua visão do mercado. Javier, como as redes de telecomunicações devem evoluir nos próximos cinco anos? O conceito da banda larga, a largura da banda larga, indo ao conceito de banda larga tradicional, ao conceito de ultra banda larga. Nós estamos vendo uma melhora do lado do processamento, o que se chama Processing Power, está crescendo constantemente. Esses dois elementos, o que estão permitindo, por um lado, a fragmentação de software e ir para o conceito de virtualização. O conceito de virtualização é um conceito que, do lado de IT, de data center, já foi desenvolvido muito tempo atrás. Mas do lado de redes de telecom, é algo que está se desenvolvendo nesse momento. Não estamos acostumados a ver, do lado das redes de telecom, elementos da rede que são estáticos e monolíticos. O que vai acontecer daqui a dois, três anos, e vamos ver sim as redes daqui a cinco anos, e a possibilidade de, por a fragmentação de software, ter elementos da rede que vão ter, por um lado, o plano da rede, o plano de tráfego, que vai ser o estático, elemento na rede, e o plano de controle, que vai ser centralizado, que pode ser dentro de data centers específicos ou data centers compartilhados. Essas são as principais dinâmicas que nós estamos vendo. Qual é a sua perspectiva de mercado para este ano? No caso do Brasil, o que nós estamos vendo é que a dinâmica principal vem do lado da banda larga. Do lado da banda larga fixa, principalmente a largura da banda larga. Nós estamos vendo, experimentando um crescimento por volta de 10, 12% por ano, dando quantidade de clientes de banda larga ou assinantes, mas o que nós estamos vendo é o crescimento da largura da banda larga por cliente, indo já de 10, 20, 40 megas, chegando já a 100 megas, 300 megas, até, já vamos ver alguns operadores oferecendo até 1 giga, posiblemente durante esse ano, com a possibilidade de ter fibra conectada, lugar conectado à fibra diretamente. Isso do lado da fixa. Do lado da móvel, o que nós estamos vendo é o crescimento, a conversão de 2G a 3G, que foi forte nos últimos dois anos, e agora de 3G a 4G. Que, com os leilãos e a adjudicação das licenças final do ano passado, vamos ver desenvolvimento da rede de 4G, na banda de 700 e 2.6, chega já, não só em algumas cidades, mas mais massivamente ao longo do Brasil. E isso que vai provocar é um crescimento forte do tráfego no acesso. E esse crescimento forte do tráfego no acesso vai provocar que nossos clientes, os service providers, vão ter que preparar suas redes melhor para poder suportar esse tráfego. E isso é, não só ter um pipe cada vez mais grande, mas também ter uma rede que seja multiservício. E para isso, é a conversão das redes ao protocolo IP. Que isso, bem algo que vem sendo feito nos últimos 4, 5 anos, mas nós vamos ver cada vez mais o conceito de uma rede única, multiservício, indo para o protocolo IP. Qual é o potencial das células de pequenos portos? Bem, sabe, no caso do Alcatel, nós vimos trabalhando no Small Cells já há 5 anos, aqui no Brasil. Nós estávamos trabalhando com 3 operadores. O que nós estamos vendo é que com a demanda de tráfego do lado de acesso, principalmente provocado por desenvolvimento de 4G, necessidade de tráfego, que não falei, um assinante de 3G se converte em 4G, isso gera um crescimento quase 10 vezes maior de tráfego. Então, com essa necessidade de tráfego, o item principal que nós tínhamos para Small Cells no passado era um item de cobertura. Nós estamos trabalhando com nossos clientes em cobertura indoor para 3G. O que nós vamos começar a ver com desenvolvimento de 4G é ir mais agora para o lado de capacidade. Capacidade por a necessidade de poder dar mais banda larga aos clientes finais por o tráfego que eles estão começando a experimentar por, seja, vídeo streaming, por redes sociais e demais. Então, nós vamos ver uma aceleração vamos ver como um decolar de projetos de Small Cells aqui no Brasil este ano. Como as soluções de rede definidas por software devem modificar o mercado? Tudo o que eu falei no começo das dinâmicas do mercado, um dos itens mais importantes com o conceito também de fragmentação de software é a possibilidade de automatização das redes. E para isso, o que vai acontecer é que as funções da rede vão para um conceito de rede overlay a um data center e desde o data center vai-se virtualizar e vai-se gerar uma automatização da rede. O conceito é software defined network o que permite ao service provider poder reagir muito mais rápido para poder atender uma demanda do mercado. Que pode ser uma demanda do mercado por necessidade de tráfego. Exemplo, Copa do Mundo ou agora Olimpíadas. Os service providers vão ter que dar uma capacidade de tráfego e de serviços muito mais alta por exemplo Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, conceito passado um operador tem que montar quase uma rede única e dedicada para as Olimpíadas. O novo conceito orientado por SDN você vai poder mudar as funções da rede e dar mais tráfego e serviços especificamente quando você precisar. Caso concreto agora para as Olimpíadas. Então, é um conceito onde você pode fazer muito melhor uso do investimento que você tem feito na rede. Posso dar também outro exemplo que nós já estamos começando a dar algumas demonstrações aqui no caso do Brasil. Conceitos de VPN para um cliente final uma empresa pedir uma VPN a um service provider geralmente é um serviço que o provisionamento demora em termos de dias ou pode ser até semanas para chegar a conexão para o tipo de banda larga que precisa para o tipo de conexão se é para intranet para internet se é para os próprios para aplicações se precisa conectar outros branches no concepto de SDN você vai poder fazer um autoprovisionamento do tipo de serviço ou crescimento ou nova demanda e o termo de tempo para esse novo provisionamento vai ser de minutos ou segundos e isso todo baseado na SDN. Qual a importância do Brasil hoje para Alcatel-Lucent? O Brasil é para Alcatel-Lucent um dos países mais importantes de ponto de vista de faturamento e de investimento nós temos feito investimentos bem fortes nos últimos anos já três anos atrás nós desenvolvimos e apresentamos o EDC que é o demo showroom que nós temos aqui com as últimas tecnologias e demonstrações para nossos clientes finais ano passado nós anunciamos também um investimento bem forte para o laboratório de IP Routing e Transport para dar soporte a nossos clientes finais nas tecnologias de OTN e DWM de 100 gigas nós estamos trazendo esse ano os Bell Labs Consulting Services que é um grupo de expertos para dar soporte na transformação e evolução das redes nós temos também um equipe para a customização de software para nossos clientes finais e nós temos aqui no Brasil como presença três escritórios aqui em São Paulo o escritório Headquarter mais importante nós temos também outro escritório em Rio de Janeiro e um terceiro escritório em Curitiba eu conversei com Javier Falcão presidente da Alcatel Lucent no Brasil muito obrigado Javier muito obrigado você Renato e aí Obrigado.